Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Legitimamente por se terem conseguido infiltrar nas Forças Armadas e aproveitar o seu crescente descontentamento contra eles e anos longos, longa e modifera guerra, portanto Portugal em Angola, na Guiné e em Moçambique, nos fez perder mais de 3 mil portugueses, para que a boa hora levarem a cabo um golpe militar vitorioso, sob comando de alguns corajosos capitães que lograram depor o Estado Novo e o regime ditatorial criado por António de Oliveira Salazar. Este regime, que se alimentava das normais ferramentas das ditaduras, através da censura dos órgãos de comunicação social e do corpo de polícia política, que cerceava direitos fundamentais aos portugueses, que ousavam não concordar com o regime, vi isso na minha família, e como o meu tio João Cardoso sofreu na pele, em Moçambique Novo, onde eu residia em 1974. Mas, para além da guerra no ultramar, vivia-se uma década de mudança e de modernização que começara em 71 nas universidades, onde crescem movimentos de contestação ideológica marcados pela obrigação da mobilização para a guerra no ultramar. Ao mesmo tempo chegavam transformações culturais, económicas e sociais, que levaram a uma inevitável pressão pela modernização. Os anos 60 foram revolucionários, não apenas na política internacional, mas também na cultura, eventos que as ferramentas da ditadura não conseguiram impedir que chegassem ou crescessem em Portugal. Porque os elementos mais fortes nessa mudança cultural tinham muito a ver com a evolução da própria economia internacional e do bom estado das finanças em Portugal, provocado pelo desenvolvimento da riqueza gerada no ultramar, sobretudo de Angola e Moçambique, que levou a economia portuguesa a crescer a um ritmo nunca antes visto. Com uma nova classe média viajada, que se afirmava em novos hábitos, costumes e gostos, não só de consumo de bens materiais, mas também de bens culturais e políticos, passava a haver uma classe com algum dinheiro em consumo, consequência da expansão económica do império, mas que colocava Portugal em causa, enquanto nação bélica e autoritarista, na defesa da pátria e do mesmo império, que levaram a esquerda a aliar-se ao exterior, na sua obsessão de luta contra o regime, confundindo o regime com o Estado e com a nação, multiplicando-se as viagens a nos povo, e até a Cuba, como hotel, antes de 25 de abril. Com a vida distância de 48 anos de história, o mesmo anseio pela liberdade e pelos direitos fundamentais vive agora o povo russo, que já não suporta as consequências económicas das ações políticas do ditador Putin, que já não suporta os preços políticos e a censura na comunicação nas redes sociais feita pela polícia política do ditador Putin, que já não suporta enviar os seus filhos para a guerra no país irmão que é o Cânio. Nós, os democratas, desejamos que o povo russo consiga também acabar com a ditadura, sem cometer o mesmo erro que cometeu Portugal. E consiga, ainda este ano, ter um 25 de novembro, como nós conseguimos ter, precisamente, há 16.953 dias. Enquanto a própria sociedade e o povo da Rússia condenam o seu ditador Putin, o Partido Comunista Português, o voto de esquerda, não só tem vindo ao longo dos anos a apoiar o ditador Putin, como a ditadura da Venezuela, da Biela Rússia e da Coreia do Norte. Agora ficou muito mais claro para todos os portugueses simpatizantes da esquerda, que uma ditadura, seja de direita ou de esquerda, apenas e só se serve a si própria e aos que à distância a aceitam e dela beneficiam. Nunca antes, como agora, foi tão fácil perceber que o caminho para Portugal não pode, nem deve, passar por alianças com a extrema-esquerda defensora de regimes autoritários. Se o 25 de abril de 74 dos militares de Álvaro Cunhal não tem perdido o golpe militar do 25 de novembro de 75 contra os vitoriosos militares de Mário Soares e dos partidos democráticos, hoje viveríamos subjugados ao poder do Partido Comunista Russo, com o simpático Jerónimo de Sousa, a Presidente do Conselho de Revolução de Portugal e os seus oligarcas a dominar. Felizmente temos um regime diferente, mas, infelizmente, ainda não o suficientemente diferente. Vivemos ainda muito ligados à democracia do compadrio, da corrupção, do unidismo, é por isso que os outros crescem mais rápido do que nós. Nos rankings internacionais, da produtividade, do rendimento, per capita, temos que, por causa disso, adaptar a nossa Constituição da República ao futuro. Mas, acima de tudo, precisamos de transformar a classe política não em carreiristas partidários, mas sim em missionários académicos, chamados a partilhar conhecimento e saber, na gestão estratégica de um futuro sustentável para Portugal e para os portugueses. Mais do que sermos independentes de Espanha, da Rússia, ou de, felizmente, vivermos em liberdade e democracia, o que nos preocupa hoje no CDS do Montijo não são as almas presas nas conquistas do passado desta nossa gloriosa nação. Isso é aquilo que nós somos. O que nos preocupa é a forma como usamos a liberdade do 25 de Abril para desenhar o nosso futuro enquanto nação e enquanto município. Somos, atualmente, 7,9 bilhões de pessoas neste planeta. Seremos 9,3 bilhões de pessoas em 2050. Somos aqui no Conselho, agora, à volta de 56 mil. E os problemas e desafios no desenho do futuro da sociedade e das políticas públicas é enorme e não permite mais erros ou hesitações. Para o CDS do Montijo, a liberdade de Abril tem que nos fazer refletir sobre a autonomia e a sustentabilidade ambiental e energética do Conselho. Sobre as emissões de carbono dos edifícios com imensos problemas de pobreza energética. Sobre as emissões de carbono dos transportes coletivos e públicos. Sobre as emissões de carbono dos nossos costumes e estilos de vida. Temos que saber atuar nas causas e não andar constantemente a mitigar os efeitos. Do ponto de vista, não somos eficientes. Temos que conseguir um modelo de desenvolvimento económico e de políticas públicas que seja mais cometido em termos de recursos e que nos permita sustentar um conjunto de apoios sociais que, infelizmente, são ainda muito necessários. Para que não se cometa a insensatez de andar a exigir preocupações com a poupança em termos de carbono a quem ainda precisa e luta por comida. O Portugal é um país muito heterogéneo. As responsabilidades de Abril, de viver em liberdade, aplicar ao nosso futuro, dos nossos filhos e no nosso Conselho, têm de nos responsabilizar individualmente nas coisas políticas que fazemos. O papel da sociedade civil no combate à crise climática e à sustentabilidade energética é um papel coletivo. E apesar de sabermos que 70% das emissões de carbono a nível global estão nas mãos de certos setores e de apenas algumas cenas de empresas, os atos individuais de combate às alterações climáticas são ética e socialmente relevantes, mas não são politicamente eficazes. Perante as efetivas e corretas políticas públicas que são fundamentais na transição energética e empresarial. Estas sim, no setor primário e na indústria, são essenciais. O combate climático urgente no montismo e no mundo far-se-á através da oferta de bens e serviços sustentáveis e de corretas políticas públicas. O desenvolvimento económico em liberdade e com base na independência e sustentabilidade energéticas são os catalizadores da obtenção dos meios e na resolução dos problemas na saúde, na educação, nos transportes, nos recursos para as forças militares e de segurança pública que nos conduz ao bem-estar da vida familiar e comunitária. Todos aqui, no Montijo, temos a responsabilidade de fazer funcionar e cumprir todos os guias quer a democracia pluralista do 25 de novembro, quer a liberdade sem ditadura, sem padrinhos e sem ditadores que nos trouxe o 25 de abril de 1974. Viva Portugal e a sua longa história de batalhas e revoluções que hoje somos nós. Viva a liberdade. Aplausos 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 Obrigado.